Olá, me chamo Renata e estamos aqui para a gente ter mais uma aulinha de evangelização do livro dos Espíritos 3, aula 6, Lei de Conservação. Vamos cantar uma musiquinha para depois a gente fazer uma prece? O relógio marca a hora de dormir O relógio marca a hora de acordar Mas o nosso coração marca a hora em que devemos O nosso irmãozinho ajuda Tic-tac, tic-tac Nosso irmãozinho ajuda Tic-tac, tic-tac Vamos fechar os nossos olhos Agradecer a Deus por esse planeta Terra Por todos os nossos familiares Divino Mestre Jesus E seja conosco em nossa caminhada Seja para nós um exemplo, um guia Que assim seja Amém Vou estar narrando sobre o instinto de conservação Meio de conservação, gozos dos bens terrenos Necessários supérfluos, privações voluntárias Sim, a Juvencio recebeu em sua fazenda A família de Mel Se done a sua esposa Edom e Leninha seus filhos Edom, meu filho Observe esses animais se alimentando É a lei da natureza É o instinto de conservação Sim, papai Todos os seres possuem Qualquer que seja o grau de sua inteligência Em alguns puramente maquinal Racional em outros Maquinal em nosso cachorro Que sai de casa correndo Sem olhar para os lados Racional nos humanos Que tem que pensar no que irá fazer Quando tomam algumas decisões Andando pela fazenda Andando pela fazenda Seu Juvencio Mostra sua plantação de milho Edom fica admirado Nossa, senhor Juvencio O senhor trabalha muito Aqui na fazenda Sim Meu menino Deus dando ao homem A necessidade de viver Forneceu a nós Sempre os meios De conseguir E por isso Que a terra proporciona a nós Os alimentos necessários E úteis Eu tenho aqui na fazenda Um pedaço de terra Que não produz nada Por que, senhor Juvencio? Quando eu era mais novo Não cuidei dela como deveria Agora ela não produz Eu, quando durmo bem Quando não durmo bem à noite Não produzo no outro dia Na escola fico cansada Mamãe A terra nos oferece muitas coisas Sim, meu filho O solo é a fonte primarial De onde vem todos os outros recursos Que se transforma em alimento Para podermos utilizar Por isso Por isso É preciso entender bem Das terras Tudo aqui De que os homens Podem desfrutar Neste mundo Papai Por que tem pessoas Que tem muitas E outras Que tem pouca? Filhas Somos pessoas A caminho da evolução Deixamos o egoísmo Tomar conta de nós Nossas ações E não fazemos o que temos que fazer Olhamos mais para o desejamos Do que precisamos Um dia fui ao mercado Com a mamãe Compramos coisas Que nem utilizamos em casa Né mamãe? Sim Mas agora Estamos esforçando Para comprar O que realmente precisamos Graças aos esforços E a filantropia E a ciência Juntos Para que os homens Melhores O seu estado material Por isso Nós temos as profissões Que elegem as pessoas Para sua melhoria Senhor Juvencio Um dia cheguei em casa Mamãe tinha feito Um atrativo De bolo Ai Edon Você é um garoto Tão esperto Qual seria o objetivo De Deus Em nos permitir O atrativo Dos bens materiais Para nós Para nós Exercitarmos O comprometimento Da nossa missão Deus Deu o atrativo Do prazer Mas nós Temos que ter Nos nossos íntimos O dever De não praticar Aqui na fazenda Tem uma irmã Que sofre muito A perda Do seu filho Marcos Ele desencarnou Por ter usado Droga Que danificou Sua saúde O homem Que procura No excesso De todos os gêneros Saciar os seus Prazeres Acabam Doente E indo A desencarnar Papai Sim Leninha Dona Benedita Não consegue Parar de fumar Já está Projudicando Seu marido E filho Minha filha Todos nós Conhecemos O limite De nossos gostos O que deixamos Levar por nós Nossos desejos Temos que ser Sábios Pedir ajuda Médica Ou um tratamento Vou convidar ela Para levar seu filho Para evangelização Assim ela também Começa a receber A orientação É, Dom Papai Ainda bem que temos carro Sim, meu filho Há força E força Para cumprir As nossas obrigações Quando eu crescer Vou comprar um carro Mais caro É, Dom Ao invés de comprar Seja Bom E barato Eu use o dinheiro Para o necessário Temos que ter limite De nossas necessidades Muitas vezes Desejamos coisas Que não precisamos Até mesmo Nós adultos Colocamos para nossos filhos Certas coisas Que nem eles Mesmo precisam Sim, papai Mas tem hora Que eu não consigo Me controlar E crio necessidades Que não são reais Senhor Juvence Os trabalhadores Têm muito respeito Pelo senhor Faço o que posso Para ajudar a todos Que Ser que o trabalho Na lavoura Não é fácil Não quero explorar Serviço braçal Pois temos A lei de retorno Temos que desenvolver O senso moral E ao mesmo tempo Da caridade Que leva o homem A se prestarem Mútuo apoio Mamãe Lembra aquela vez Que eu queria ser Como Francisco de Assis Sim, Leninha E fomos ler No livro dos espíritos Para saber Na questão 718 A lei de conservação E obrigação ao homem Prover a necessidade Do corpo Onde temos Ter força Saúde Para podermos trabalhar E na questão 719 E não podemos Criticar O nosso próximo Que está Por melhorar A sua vida Deus não condena A procura Do bem estar Desde que não Diminuia Diminua O seu próximo Vamos ter Em mente As nossas ações Fazer o bem sempre Aos nossos semelhantes É mais mérito Que teremos Agora Seria a hora Da nossa atividade Mas eu vou Reforçar Para vocês Três itenzinhos Que a gente comentou Na nossa Na nossa Aulinha Todos nós Temos O instinto De conservação A gente tem que usar Esse instinto Para fazer o bem Pela caridade Pelo nosso próximo Já sabemos Que o solo É a fonte primarcial De onde emana Todos os outros recursos Que servem como Alimento Para o nosso corpo físico Essa é a razão Porque faz Que a terra Produz de modo Proporcional O necessário O que habitam Visto que o necessário É o útil Para a nossa Sobrevivência A partir do momento Que a gente For estar Utilizando Somente o necessário Nós Poderemos Estar ajudando Cada vez Mais O nosso próximo Não teremos Em mente Em ser ganancioso E ter Mais e mais Temos que ter Amor Pelo nosso Solo E pelo planeta Esteja sempre Conosco Agora Eu vou contar Uma historinha Para vocês Do nosso Querido Amigo Chico Vou contar Para vocês A historinha Do nosso Querido Amigo Chico Uma dívida Paga Pelo alto José O irmão De Chico Que fora Por muito Tempo Seu orientador E dirigia As sessões De Luiz Gonzaga Adoeceu Gravemente E sob a surpresa Dos seus caros Entes Familiares Desencarnados Deixando Ao irmão O encargo De lhe amparar A família Dias Depois O Chico Verificava Que José Lhe deixava Também Uma dívida Esquecera De pagar A conta De luz Na importância De onze cruzeiro Isto era muito Para o pobre Médio Pois no fim De cada mês Nada lhe sobrava De ordenado Pensativo Sentou-se À soleira Da porta De sua casa Rústica E abençoada E mando Lhe diz Não se apurrente Confie E espere Hora depois Alguém bateu Na porta Vai ver Era uma senhora Da roça O senhor É o senhor Chico Xavier Sim A sua Zorde Minha irmã Soube Que o seu Irmão José Morreu E vim Aqui Pagar-lhe Uma banhinha De faca Que ele Me fez A tempo E aqui Está a importância Do combinado Chico Agradeceu-lhe Ficando Só Abriu O envelope Dentro Estava Onze Cruzeiro Para apagar A luz Sorriu Descansado Livre De um peso E concluiu Para nós Que Pelas lições Que ganhei E nós Também Para que Sabemos Olhar Para os lírios Do campo Que não teme O amanhã Porque sabe Que ele Pertence a Deus Vou fazer Para vocês Quatro Perguntinhas Para vocês Responderem Aí mesmo Tá bom Para vocês Nos seus Mais puros Sentimentos Chico Xavier Tinha a obrigação De responsabilizar Pela família Do seu irmão Desencarnado O que Que vocês Acham Sim ou não Não Né Mas ele Acolheu A família Né Porque ele Era uma Pessoa Muito caridosa Ele Tinha Condições Financeiras Para assumir A família Não Porque Todo salário Que ele Ganhava Quando Chegava No final Do mês Ele não Tinha Quase Nada Né Como Ele Foi Auxiliado Pela Providência Divina Em relação A dívida Deixada Pelo Irmão Teve Uma Senhora Que Pediu Que pediu Para o Irmão Dele Fazer Uma Bainha E Não Pagou No Tempo Certo Mas Quando O Irmão Desencarnou Ela Ficou Sentida No Coração Que Tinha Que Fazer Esse pagamento E E Lá Levar Para Chico E Chico Foi Socorrido Por Esta Benção Como Faria Como Você Faria No Mesmo Lugar De Chico Agora Nesta Época Que A Gente Está Vivendo Se A Mamãe Ou Papai Tivesse Que Acolher Algum Primo De Vocês Que Perdesse A Mãe E O Pai Como Que Vocês Iam Acolher Esse Primo Na Casa De Vocês Hein Ou Algum Amiguinho Como Que Iam Estar Acolhendo A Mãe Desse Nosso Amiguinho Estava Passando Por Alguma Dificuldade E Ele Teria Que Ficar Na Nossa Casa Vocês Iam Estar Ajudando Consolando Porque Foi Isso Que Chico Fez Então Deixo Para Vocês Essa Dica Para Vocês Levarem Em Mente E Sempre Lembrando De Sempre Estar Fazendo A Prática Do Culto Do Evangelho No Lar Porque Essa Prática Nos Auxilia Na Limpeza Do Ambiente E Da O Nosso Alimento Espiritual Vamos Nos Preparar Para Nossa Prece Olá Então Essa Foi A Nossa Aula Espero Que Vocês Tenham Gostado Vamos Fazer A Nossa Prece De Encerramento Fechando Os Nossos Olhos E Agradecendo A Deus Por Esses Conhecimentos Adquiridos Esteja Conosco Hoje E Sempre Que Assim Seja Amém Amém Obrigado.